Beleza pessoal, eu sou o Thiago Martins da GBA Watercooler e hoje vou apresentar uma máquina pra vocês que foi montada em 2013 Desculpem pelo atraso, um vídeo que foi postergado e que não saiu, mas enfim, tá aí, tô mostrando pra vocês Essa máquina era um processador 3930K, uma rampage 4X Stream com 3 placas de vídeo GTX 780 Essa máquina não recebia assim do cliente, fui lá na casa dele montar e comecei o trabalho blocando as VGAs Utilizando aí devidamente os blocos full cover da EK e a ponte da EK pra interligar aí as placas de vídeo Nesse projeto foi utilizado o backplate da EVGA que o cliente já possuía O gabinete é um Phantom 820 e nele a gente colocou um radiador de 360 Na época era um lançamentaço DK, a linha PE E na parte de baixo a gente colocou mais um radiador de 280 Detalhe que com a fonte que o cliente usava, que era a X1200i, não tinha espaço pro 280 Então a gente teve que cortar a frente do gabinete E vocês podem verificar aí pelas fotos que o radiador tá passando um pouquinho pra frente aqui do gabinete Abaixo da ventoinha de 200 frontal Então a gente teve que fazer na hora um corte aqui na parte de baixo E fizemos aí um acabamento E aí já tá tudo pronto, tudo montado Só falta testar Só que nesse projeto a gente deu um acabamento diferenciado pra época, né? Era um acabamento que a gente não fazia ainda E foi os sleeves penteados, né? A gente fez aí uns pentes especiais pra passar nos sleeves da Beach Fenix E a máquina ficou assim Olha aí como é que ela ficou Essa máquina foi inclusive premiada, né? No grupo da Overmode no Facebook Foi aí uma das primeiras capas do mês aí Eu fiquei muito feliz em ter conquistado o voto da galera aí E ficou lá como a capa da Overmode durante um mês aí As ventoinhas utilizadas foram a Air Max Vegas Então o projeto todo no vermelho Junto com a iluminação que já vem inclusa Com esses LEDs aí do Phantom 820 Ficou bem legal, muito espetacular Pra quem gosta de iluminação, de LED, de colorido Como era o caso específico desse cliente Dessa máquina, né? Ficou show de bola Mesmo uma máquina antiga, como eu falei pra vocês Desde 2013 Pelo visual ainda dá muito prazer aí Em olhar ela E pelo hardware que é utilizado Um 3930K com 3780 Eu tenho certeza que o dono da máquina Tá usando ela até hoje Com muita folga aí Pra jogar, pra se divertir Pra trabalhar, pra fazer o que ele quiser Porque mesmo pra época era um hardware fortíssimo E hoje continua sendo um hardware muito forte Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aqui começa a segunda fase desse projeto Que foi o seguinte Algumas semanas depois que a gente fez a primeira fase O cliente me ligou e falou que ele tinha feito alguns testes E ele reparou que a 1200 não estava funcionando Ele não estava conseguindo rodar as três placas com toda a iluminação Com tudo que ele tinha pendurado nesse PC A 1200i dele que já era um pouco mais antiga Já não estava rodando 100% perfeita Então a gente providenciou para ele essa fonte 1600 ouro da Lepa Que é uma das marcas da Enermax também Que além de tudo era mais curta que a 1200i Então deu para ele um pouco mais de espaço ali para passar o cabeamento E voltou a funcionar 100% Outra coisa que a gente fez nessa segunda parte Foi também uma adequação de alguns LEDs Não sei se vocês repararam no começo do vídeo O bloco do CPU estava apagado E agora ele está aceso E é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês pessoal O meu nome é Thiago Martins O nosso site está aparecendo aí É o www.gbawatercooler.com.br Se vocês precisarem de qualquer coisa nessa parte de watercooler Iluminação, personalização, case mod Pode me procurar Vou ter o maior prazer em atender vocês Vou ter o maior prazer em estar realizando o sonho de vocês Obrigado por terem assistido E espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu gostei O cliente gostou E a galera da Overmode também gostou Elegendo essa máquina aí como a capa do mês lá do grupo